Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Colô do sol pra casa e nem empore Porque a galera do Pantera não é mole Grande abraço nação botafoguense Estamos chegando com mais um Botafogo News No programa de hoje, destaque total para a classificação heróica do Pantera As oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior E claro, temos muitos outros assuntos para tratar Aqui no seu canal oficial do Botafogo no Youtube O youtube.com.br TV Botafogo Oficial Portanto, pra você curtir agora Veja quais são os destaques do programa de hoje E você pode participar do nosso programa com suas mensagens Com seus abraços através do nosso e-mail Imprensa arroba botafogosp.com.br Ou também pelas redes sociais Pelo Twitter, pelo Facebook Com a hashtag TV Botafogo Mande a sua mensagem A gente começa o programa de hoje falando sobre uma grande novidade As vendas do passaporte para o Paulistão 2015 Começaram hoje, nesta quinta-feira O vice-presidente social e divulgação Jason Albuquerque tem mais informações Começa hoje a venda dos passaportes Ao custo de 200 reais Para os nossos jogos aqui em casa Aqui no estado de Santa Cruz Então o torcedor que está perguntando Que quer vir comprar o passaporte Pode vir, já está disponível na Pantera Shop Pode comprar em dinheiro ou no cartão de crédito Vai estar aqui disponível no Pantera Shop Os botafanáticos, os nossos sócios torcedores Têm seus descontos O bronze 20% O prata 40% E o ouro 60% Eles podem vir aqui Que vão estar todos disponíveis aqui No Pantera Shop Nosso passaporte é válido Para todos os jogos que nós temos em casa Os oito jogos que serão feitos aqui no estado de Santa Cruz Começando com o nosso primeiro jogo Que é contra o Aldax em casa Nós temos seis jogos medianos aqui Contra times medianos Dois jogos contra chamados os grandes Que é contra o Santos e contra o São Paulo em casa Então colocando o valor do ingresso Que vai estar disponível para o torcedor E para quem comprar o passaporte Com certeza é um grande benefício E por falar em Paulistão Tem uma outra novidade A gorduchinha A bola que vai ser usada neste ano no campeonato Chegou já para os atletas do Pantera E nós fomos conferir de perto O que eles acharam dessa novidade O principal objeto do futebol A bola sofreu mudanças para o Paulistão 2015 Ela continua redonda Com o mesmo peso e tamanho Porém, depois de muitos anos A Federação Paulista de Futebol Organizadora do torneio Trocou a fornecedora Os jogadores do Botafogo Já estão treinando com o novo equipamento Desde o início desta semana E para quem trabalha diariamente Com a gorduchinha Explica as diferenças Fazia bastante tempo Que a Federação estava trabalhando com a Topper Agora mudou para a Penalty É um material diferente É uma bola um pouquinho menor Ela é mais leve E a variação dela é um pouquinho maior Inclusive os dois treinos Que a gente fez agora Fizemos agora com a bola nova Deu para perceber que ela chega mais rápido Ela tem uma velocidade um pouquinho maior O atrito dela com a mão É um pouquinho diferente também Ela varia bastante E vamos treinar aí Vamos ver até os meninos se adaptarem Creio que em 4, 5 dias Uma semana no máximo O pessoal já está adaptado com a bola nova E chegou a hora no Botafogo News De curtirmos como é que foi a classificação histórica do Botafogo Para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior O empate em 1x1 no tempo normal E nos pênaltis 9x8 para o Pantera Onde brilhou a estrela do goleiro Thales Aciona o Alex no meio de campo O passo é feito para o Wesley O Giovani passou ali pela ponta direita Passou pela marcação do primeiro Vai tentar de perna esquerda o chute O gol Gol É do Pantera Giovani O Vinícius Passou pela marcação do Túlio Fez o passo por ali Olha o Luiz Henrique na cara do gol Na trave A sobra ainda é do Botafogo Botafogo tentou um chute por ali Gustavo Gol Do Botafogo Gustavo Camisa número 8 Já já se der tempo A última alteração do Botafogo Alex Na bola De pé esquerdo Na barreira Ergue o braço O árbitro Eleandro Pedro da Silva Final de jogo No estádio municipal Bruno Lazzarini Vale a sua torcida Mande suas energias Para o Willian De pé na direita É o primeiro pênalti Willian na bola Vai em ritmo lento De pé direito Willian Gol Do Botafogo Vai para a bola Goleirão do Pantera Eric na bola De pé direito também O Tales bate as luvas A torcida está com o Botafogo Nosso com o tricolor Eric na bola Para o Tales Acertou o canto Quase conseguiu pegar Na marca da grande área Carlos De pé direito Vai para a bola Capricha Carlos De pé direito Mandou Para fora Pegou muito Mal na bola O Carlos Por enquanto Está 2 a 2 Mas o Botafogo do Rio Vai para a sua terceira cobrança É também De pé na direita Toma mais distância E vai para a bola Tales Quem sabe agora Goleirão do Pantera Vinicius De pé direito Na trave No travessão De pé esquerdo Agora o Mike Lateral esquerdo Do Pantera Com pouca distância Mike Foi para a bola Devagar Bateu E golaço No ângulo Sem chances Para o Saulo Baiano ajeita Cuidado Estamos chegando A casa dos 3 mil 3 mil pessoas Acompanhando A decisão Para o pênalti Baiano na bola Eu acredito em você Tales Pega essa Tales Pegou O tricolor Está nas oitavas De final Da Copa São Paulo Tales Pega o pênalti Grande defesa Do goleiro Do Pantera Comemore Torcedor Do tricolor O Botafogo Depois de 10 anos Está de volta As oitavas De final Da Copa São Paulo A equipe Se comportou bem Sob marcar O adversário Muito qualificado Um time Que tem várias Alterações De jogada Movimentações À frente É um time que joga Com um volante Cinco jogadores De penetrações De mobilidade Difícil de ser marcado E num momento bom No segundo tempo Na minha ótica Foi falta Ele deixou a jogada A seguir E acabamos tomando O gol de empate Aí procuramos segurar Até o final É lógico Tivemos uma outra chance Com o Isaac A bola passou Se ele coloca a barriga A gente faria o gol Tomamos um sufoco Também ali Tivemos umas duas Ou três oportunidades De gol Adversário também Quando acabou 0 a 0 Fomos para os pênaltis Aí foi coração Então Foi muita emoção Os jogadores Foram muito frios Tiveram a qualidade Para fazer E felizmente No último O Tales Teve a qualidade Para pegar Então está todo mundo De parabéns Só que agora Já levanta a cabeça Já é passado Tendo que pensar No algo mais à frente Que já temos Uma próxima batalha À frente Com certeza Muito mais difícil Que essa A vista Nosso tempo de preparação Foi curto Perto das outras equipes Que já vinham jogando Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Campeonato Juniores E nós não tivemos Essa situação E nós estamos arrumando A equipe dentro da competição Eles estão começando A ganhar ritmo agora Então há esse passinho Para trás Natural dos atletas Não que nós recuamos tanto Lógico que a gente marca Na linha dois Mas estava um pouquinho Mais atrás Onde o adversário Vinha e conseguia jogar Dentro do nosso campo Criando algumas situações De gol Mas felizmente Não aconteceu O empate Levou para os pênaltis E fomos felizes Felicidade muito grande Do nosso grupo A gente batalhou bastante Com o pouco tempo De preparação Que a gente teve A gente vem muito focado Unido para essa Copa de São Paulo A união do nosso grupo É muito forte E já nos pênaltis Eu contei uma coisa Que eu contei para o Gustavo Antes Eu tinha sonhado Quando a gente passou E tinha pegado o Botafogo Eu sonhei Uma noite antes do jogo Que eu ia pegar um pênalti No jogo E isso acabou se realizando Eu, o Otávio O Felipe vem treinando Muito forte A gente em nenhum momento Abaixou a cabeça Por estar no banco Ou não Eu vim de um Paulista Sub-17 muito bom Subi para o profissional Como terceiro goleiro E ele machucando Não foi muito bom Para o grupo É uma pessoa muito boa A gente gosta muito dele Mas a gente agradece a Deus Que se não for Deus Aconteceu isso por ele Porque Deus quis E tem que agarrar A oportunidade Com todas as minhas Bom, e agora Chega de festa Concentração total Porque neste sábado Sete horas da noite É páreo duro Mais uma vez Para a garotada do Pantera Outro time carioca Pela frente Botafogo e Fluminense Se enfrentam no sábado Sete horas da noite Em Bauru No estádio Alfredo de Castilho Valendo uma vaga Agora Nas quartas de final Portanto confirmado Já pela Federação Paulista É neste sábado Sete horas da noite Com transmissão Da Rede Vida Para todo o Brasil Botafogo e Fluminense Pelas oitavas de final Da Copa São Paulo De futebol júnior E olha só A quinta-feira Também foi de novidades No profissional Do tricolor Depois de Zé Roberto E Luciano Sorriso O Botafogo Apresentou nesta quinta-feira O zagueiro Eli Sabiá E o lateral esquerdo Denis O repórter Rogério Morotti Chega agora Com entrevistas exclusivas Com os dois jogadores O Botafogo Já soma Oito reforços Apresentados Para o Paulistão 2015 O Pantera Ratificou As contratações Do zagueiro Eli Sabiá E do lateral esquerdo Denis Os atletas Já treinavam No clube Assinaram o contrato E estão à disposição Do técnico Alexandre Ferreira O lateral Denis Tem 24 anos E chega por empréstimo Do Curitiba Já rodei no Ninho São João Atlético do Paraná Curitiba Oeste E outras equipes Na base E Já joguei a Série B em 2010 Pelo Curitiba Série A em 2012 Pelo Curitiba Copa do Brasil E no ano passado Eu estava no Oeste Joguei o Paulistão E a Série B Pelo Oeste No ano passado Então hoje em dia Para jogar na Lateral A gente tem que Fazer as duas Tanto na Marcação E quanto no Apoio Mas Agora a gente Tem que ver As características Que o Professor Pede Para a gente Estar Executando Em campo Mas eu gosto Muito de Chegar O ataque Para finalizar Em gols E deixar Os companheiros Bem para Finalizar também Já o zagueiro Elissa Biá De 24 anos Foi revelado Pelo Paulista De Jundiaí E defendeu Grandes clubes Do futebol brasileiro Agradeço a oportunidade Que o Botafogo Está me dando De abrir as portas De me receber bem Aqui no clube É uma oportunidade Grande né Sabe que o Paulista É uma vitrine boa Sempre revelando Grandes jogadores Principalmente o Botafogo Como foi no ano passado Chego para brigar Por posição sim Respeitando os companheiros O pessoal Que já estava aqui Para procurar Buscar meu espaço E ajudar a equipe Comecei no Paulista Jundiaí Tive uma passagem Pelo Santos Pelo Atlético Paranaense E meu último clube São Caetano E depois acabei sendo Impressado por Criciúma E agora o Botafogo A diretoria está se empenhando Para trazer jogadores Com rodagem Já que já passou Pelo Paulistão Que sabe como Que é a competição E juntando com a equipe Que disputou a Copa Paulista Acho que a gente tem tudo Para fazer uma boa campanha E quem sabe brigar Por coisa maior Do que o ano passado Além de Sabiá e Dênis O Pantera havia anunciado Nesta semana A chegada do meio atacante Zé Roberto Ex-Flamengo Vasco e Botafogo Do Rio E do volante Luciano Sorriso Antigo sonho tricolor Que estava no Atlético Goianiense E as contratações Não param por aí Nesta sexta-feira Devem chegar ao clube Um lateral direito E um volante Quer viver a emoção Do Paulistão Comprar ingressos E produtos Com desconto Comprar e aproveitar Promoções Em mais de 30 lojas Da rede de vantagens Seja sócio torcedor Seja Bota Fanático Para fechar O nosso Botafogo News De hoje Neste sábado 4 horas da tarde A equipe faz O seu segundo jogo treino Preparatório Para o Campeonato Paulista O adversário Será novamente O Grêmio Novo Horizontino E a partida Acontece no campo Da Fazenda São José Para o jogo treino Deste sábado Às 4 horas da tarde Na Fazenda São José Em Serrana O técnico Alexandre Ferreira Já deve poder contar Com vários reforços Apresentados pelo clube O adversário Será o mesmo Novo Horizontino Que venceu o Tricolor Na última semana Em Novo Horizonte O Zaguiro Elissa Biá E o Meio Henrique Devem estar Entre os titulares Mas agora Nesse jogo Vai ser diferente Eu acho que já Deu para Trabalhar mais Eu acho que os caras Que vêm chegando Já vai poder treinar Já vai poder dar uma cara Melhor para o time E a gente já costuma Vencer É jogo treino É coletivo A gente tem que Costumar vencer É um jogo amistoso Mas a gente sabe Que dentro de campo Não tem isso A gente quer ganhar De qualquer jeito Queríamos ter ganho Sim Mas infelizmente A parte física Nos prejudicou um pouco Acredito eu Mas agora Nesse jogo aqui Tivemos uma semana Para estar trabalhando Vamos estar entrando firme Para estar conseguindo Essa vitória Quando se ganha Para nós Seria o normal Daí se perde A gente Para os torcedores A gente está Sei lá Ruim Estamos mal Mas isso é normal De toda temporada Mas acredito eu Que esse final de semana A gente vai reverter Esse placar E sobre entrar jogando Isso daí Quem Deixa para o Alexandre Mas já estou Creio eu Que já estou Numa condição Bem melhor Que final de semana Passada Ponto final No Botafogo News De hoje Prometemos voltar Na próxima segunda-feira Noite Sempre aqui No canal oficial Do Botafogo No Youtube O youtube.com Barra TV Botafogo Oficial Obrigado a todos Pela audiência E até lá Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu Do meu Brasil Volou do sol Pra Deus Ninguém embora E que a galera Doa Terra Não é mole Pra Deus A A Legenda Adriana Zanotto